Num prédio em Lisboa, cerca de 40 moradores estão a ser ameaçados de despejo. Muitos perderam o emprego por causa da pandemia da Covid-19 e ficaram sem condições de pagar a totalidade das rendas. Nesse momento eu estou desempregada e sem condição de pagar a renda. Eu não tenho condição de pagar a renda para ela nesse momento. Quanto é que pagava habitualmente? É 180 euros por uma cama. Está todo mundo sem trabalhar. Alguns até têm trabalho, mas não estão trabalhando. Se não trabalha, também não recebe. Sem emprego e em risco de na próxima segunda-feira também ficarem sem teto. Cerca de 40 pessoas, a maioria imigrantes que residem num prédio na rua Passos Manuel, em Lisboa, estão a ser ameaçados de despejo. Antes da pandemia da Covid-19, trabalhavam na construção civil, restauração ou limpezas. Agora, dizem que não conseguem suportar rendas de 190 euros. O dinheiro que sobra é o dinheiro para comer. Muitas das pessoas que estão na minha casa estão indo nessas associações para pegar comida, porque já não têm dinheiro. Então, não têm condições de pagar. E ela falou para nós que nós tínhamos que pagar até o dia 20, né? Porque a partir do dia 20 que ela colocaria todo mundo na rua, né? Quando foi dia 9 desse mês, né? Nós estávamos em casa já ao ano 8c. E chegou quatro homens. Primeiro, achávamos que era da polícia, né? Aí daqui a pouco começou a usar o nome do dono do prédio, dizendo que foi o dono do prédio que enviou eles aqui, né? Para cobrar de nós, que era para pôr nós para fora. Através da Associação Habita, o grupo de moradores tem agora a ajuda de um advogado. A lei é clara. Durante o estado de emergência, ninguém pode ser desprejado. E também não podem existir cortes de água, luz ou gás por falta de pagamento. Atualmente, com o decretado de estado de emergência, foi estabelecida uma lei que prevê a produção, portanto, a suspensão de efeitos, nomeadamente denúncias, oposição à renovação, em que o senhorio não pode despejar, não pode terminar os contratos. Tem que informar o senhorio e tem que o fazer invocando uma quebra de rendimentos superior a 20% ou desde que os rendimentos ultrapassem um esforço de 35% do agregado familiar. As pessoas que tenham contratos de subarrendamento estão devidamente protegidas. O prédio de oito frações pertence à sociedade Quotidian Ocean, da qual João Antunes faz parte. A Record TV explica que não tem qualquer responsabilidade no caso, porque não tem nenhum contrato com o grupo de moradores. O prédio tem oito frações. Seis delas estão arrendadas à senhora Maria Aparecida e a outras pessoas da sua confiança. E essas seis frações do prédio, eu sei que estão em subarrendamento. Estão a explorar ao fim e ao cabo. Pagam uma renda e depois exploram. No total, por seis apartamentos com aproximadamente 700 metros quadrados, creio que rondam os 8 mil euros por mês. Não tenho nenhum interesse em estar, ainda que de forma indireta, estar associado a problemas deste género. Mas a responsabilidade não é nossa. Neste andar de cima somos 21 pessoas. Dessas 21, nenhum está se negando a fazer o pagamento da renda para a senhoria, que é a nossa responsável. Mas, do lado da subarrendatária, há outra versão. À Record TV, Maria Aparecida garante que alguns dos moradores estão a aproveitar-se da crise para não pagarem as rendas. Eu resolvi entregar o apartamento porque, como eles não têm, como me pagar, porque muitos estão trabalhando, nem todos estão sem trabalho. E alguns aproveitou da pandemia para não pagar renda. E durante essa pandemia, quanto menos pessoas, melhor. Tem quatro pessoas ali, que é do grupo de risco. Eles não podem ficar ali. Eu não tenho condições de pagar uma renda de 1.500 euros no prédio, pelo menos dos que eu sou responsável, do primeiro andar e do subcaro. Ninguém me pagou. Num dos apartamentos subarrendados por Maria Aparecida, vivem 21 pessoas que pagam, em média, 200 euros por cama. Cada quarto é partilhado por seis pessoas. Decidimos fazer as contas por mês. A subarrendatária recebe 4.200 euros, apenas de uma fração. Mas no contrato que tem com o dono do prédio, a renda é de 1.500 euros. Ora, a lei do subarrendamento indica que o valor cobrado não deve ser superior ao contrato original. A senhoria fala em má vontade dos moradores que não querem pagar qualquer valor da renda. A verdade é que, em plena época de pandemia, 40 pessoas estão em risco de ficar sem teto já a partir da próxima segunda-feira.